Sem emprego por causa da política de enxugamento do banco de atores fixos da Globo e da Record, atores e atrizes de peso recorreram às redes sociais para pedirem trabalho e dessa forma conseguirem pagar as contas. Por outro lado, existem aqueles que já tem um tempo que não trabalham mais em nada, mesmo antes dessa política. Seja por estrelismo, mais escolhas ou simplesmente falta de trabalho, veja nesse vídeo alguns famosos que praticamente imploraram por trabalhos na televisão brasileira. Assiste o vídeo até o final porque o vídeo vai te surpreender. E a palavrinha que você vai comentar vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui, hein? Lembrando que quem comentar eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez o comentário também. Ah, me segue lá no Instagram que é Diogano com 3 O's no final, hein? Tá beleza? Bora lá! Gorete Milagres Gorete Milagres ficou muito famosa na Praça é Nossa, fazendo a icônica personagem Filó. Marco! É, Marco do Gerson, e eu também sei falar, amor. Gorete está na lista dos atores que acionaram a internet em busca de trabalho. Recentemente, Carlos Alberto de Nóbrega, o seu ex-patrão na Praça é Nossa, alfinetou a artista. Em conversa em um podcast, ele falou da ingratidão dela, já que foi em seu programa que ela foi lançada para todo o Brasil. Para vocês terem noção, o humorista disse que ela foi a pior pessoa com quem ele já trabalhou. Na conversa, ele disse que ela se deslumbrou com a fama, esnobou ele e o programa dele, assinou o contrato com a Globo sem avisar para ele, e só aceitou ficar no SBT porque o próprio Silvio Santos a ofereceu um salário milionário para continuar na emissora. Sendo que a única clausa que ela exigiu foi que ela não trabalhasse mais na Praça é Nossa. O que deixou Carlos Alberto muito triste. O pior foi a Gorete. Ela se deslumbrou, ela ia para a Globo, para os Trapalhões. Eu fiquei sabendo que o Silvio tinha ido à casa dela, feito uma proposta para ela milionária, e uma das cláusulas que ela exigiu, não fazer a praça. Eu fiquei mil vezes mais chateado com o Silvio do que com ela. Bom, todos os seus projetos depois de A Praça é Nossa nunca deram certo o suficiente, e com o tempo ela foi acabando no esquecimento. Em 2019, ela virou assunto depois de pedir emprego nas redes sociais. Fora da TV, a atriz de 60 anos desabafou e disse que está louca para fazer novelas. Só que até o momento, ela ainda continua fora da TV. Marcos Oliveira Você pagou 70 centavos, vai tomar 70 centavos de café. Marcos Oliveira, o icônico beissola de A Grande Família, teve que se adaptar a uma nova realidade depois da pandemia. É enfrentando problemas na saúde e uma forte crise financeira, o ator recebeu a ajuda de um amigo, mas já não estava conseguindo arcar com as suas dívidas, principalmente com os gastos hospitalares, já que ele tem diabetes e foi diagnosticado com uma fístula entre a próstata e a bexiga. Se cada um me passar 5 reais, 10 reais, já é uma grande ajuda, entendeu? E torcer que eu volte a trabalhar, que eu preciso voltar a trabalhar. Eu agora já estou no meu limite, que já isso daqui está enxando. Sem ser chamado para nenhum trabalho depois do término de A Grande Família, Oliveira contou que o valor das reprises não era suficiente para se manter. Além de que ele gostaria de atuar em novos projetos, mas não recebeu o convite. Além disso, ele afirma ter sido vítima de um golpe, do qual pegaram 250 mil reais dele em empréstimos em seu nome. Os fãs então se reuniram na web e arrecadaram em torno de 30 mil reais para ajudar o famoso. Ainda assim, volta e meia, nós vemos ele pedindo dinheiro a seus seguidores no seu Instagram. E alguns famosos como Tata Werneck e Deolando Bezerra já o ajudaram. Mas é aí que existe o escândalo, pois acaba que ele gasta todo esse dinheiro. Só uma dessas artistas já doou mais de 50 mil reais para ele e em menos de dois meses ele já estava pedindo dinheiro de novo nas redes sociais. Muitos internautas estão desacreditados com o ator, já que os valores que ele já recebeu de doação dariam muito bem para ele viver meses. Tel Becker Desde 2008, quando interpretou o Fernando de Os Mutantes, o ator Tel Becker não integrou o elenco de mais nenhuma novela. Após isso, ele polemizou no reality show A Fazenda, que segundo o próprio, foi o responsável por arruinar sua carreira. Em um post no Instagram, ele implorou às emissoras que o considerassem para um novo emprego. João Velho Quatro meses após o fim de Malhação Seu Lugar no Mundo em 2015, João Velho foi ao Facebook pedir ajuda aos seus seguidores. O filho de Cícia Guimarães expôs algumas das suas habilidades e ainda ganhou o apoio da sua mãe. Abre aspas Olá, estou sem trabalho no momento. Eu gostaria de receber propostas de trabalho que envolvam decorar textos ou improvisar, fazer personagem, dublar personagem, cantar, standing e inovações interessantes. Eu prometo honrar todos os meus compromissos. Desde seu apelo, trabalhos não lhe faltaram. Em 2017, atuou em Sol Nascente e em O Rico e o Lázaro da Record. E também garantiu uma participação especial em Malhação, vidas brasileiras. O seu último trabalho foi na minicele Passaporte para a Liberdade em 2021. Joana Fon Eu não entendo, francamente. O que você pretende? Tentar apagar essa imagem de pessoa do mal. Intérprete de personagens icônicos na TV, Joana Fon também se viu com necessidades financeiras e recorreu às redes sociais para pedir emprego. O seu contrato com a Globo rescindiu em 2013, mas somente em 2016 ela teve coragem de se posicionar. Abre aspas. Amigos, estou precisando trabalhar. Como atriz ou jornalista. Tem horas que fica difícil ainda. Ainda não tinha encarado essa. Alguém precisa de mim. Não demorou muito para as oportunidades surgirem. Danilo Gentili a convidou para interpretar a professora de matemática em seu filme Como se tornar o pior aluno da escola, em 2017. No mesmo ano, foi escalada para um papel de destaque em Malhação para o dia nascer feliz e recentemente esteve no elenco fixo de Apocalipse, da Record. Um dos trabalhos mais recentes foi o longa-metragem Fervo, mistura de comédia e de terror, dirigida por Felipe Joffle, que foi filmada em 2020, mas só foi lançada em 2023. Neuza Borges Depois de conceder inúmeras entrevistas reclamando da falta de trabalho, Neuza Borges usou seu Facebook para pedir emprego. Em vez de um posto lamentando a sua situação, ela foi diretamente ao perfil do autor Gustavo Reis e lhe pediu um papel na novela Escrava Mãe em 2016. Abre aspas. É tudo que eu estou pedindo a Deus para fechar com chave de ouro a minha carreira. Ela conseguiu o papel na novela da Record. Ela depois fez uma participação na comédia Chilindror do Multishow. A atriz Neuza Borges abriu um brechó em 2014, depois de passar dois anos desempregada. Ela teve a ajuda da mãe de Bruna Marquezine, que doou roupas para que Neuza pudesse começar seu negócio. Ela acabou vendendo esse negócio em 2021. Em 2020, ela participou da série Alto Posto e também na nova fase, no papel da frentista Bernadette. Ela também foi confirmada na segunda temporada de Encantados. Alan Souza Lima O seu contrato com a Globo ainda nem tinha chegado ao fim quando Alan Souza Lima resolveu se antecipar e pediu uma ajuda aos amigos no Facebook antes da novela Regra do Jogo acabar, em 2016. Na época, ele interpretava o funk do Nenenzinho e estava sem perspectiva de novos trabalhos. Abre aspas. O meu contrato está acabando logo mais. Logo, produtores e diretores em breve estariam à disposição para futuros trabalhos. A minha vida continua a mesma, sorrindo sempre e com os pés no chão. Então, daqui a pouco, é hora de correr mais uma vez atrás do ponto de cada dia. Pois a vida não para. Nunca. Conto com a compreensão de todos. O ator ficou pouco tempo sem trabalho. Ele conseguiu um papel na novela Novo Mundo, em 2017, na qual interpretou o indígena Ubirajara. Hoje, ele faz muito sucesso e foi protagonista da excelente série da Prime Video, Cangaço Novo. Essa terra aqui, ó! Tá no meu sangue, porra! Eu sou sargento formado no primeiro batalhão de tiro de guerra Santa Mara do São Paulo. Você que deseja divulgar seu produto ou seu serviço em nosso canal, eu vou deixar meu e-mail e meu Instagram aqui embaixo para vocês entrarem em contato. Em nosso canal são mais de 2 milhões de visualizações todos os meses e eu tenho certeza que se te alcançou, vai alcançar seu povo. Maíra Sharkin Maíra Sharkin é uma apresentadora, atriz e cantora. Ela começou sua carreira como atriz, ela fez parte do humorístico Desnecessários, do grupo musical Blitz e ainda participou do reality popstar da Globo. Em 2006, ela fez a sua primeira novela atuando em Cobras e Lagartos e depois atuou em várias novelas da Band, na Record e na Globo. Em 2016, ela apresentou o Video Show e recentemente, fora da TV, ela ressurgiu em suas redes sociais com o desabafo de cortar o coração. Ela gravou um vídeo chorando e soluçando, dizendo que está desempregada e com as contas atrasadas, além de dizer que estava há alguns anos sem renda nenhuma, basicamente implorando por um espaço na televisão. E eu estou me virando, eu faço acontecer, eu vendo meus produtos, eu crio meus conteúdos, eu consigo minhas parcerias, é difícil conseguir hoje. Eu também estou com a escola do Gael atrasada, pagamento, eu acho que vou ter que tirar ele da escola. Dois, três anos que eu fiquei sem ter renda nenhuma. Então, assim, um buraco foi cavar no fundo. Então, até esse buraco tampar, eu acredito que até o final do ano a gente consiga tampar esse buraco. Por que eu não posso ter meu trabalho reconhecido? Eu sei que eu sou uma puta atriz. Eu sei que, sabe, eu sou uma grande artista. Por que eu não posso naquilo que eu amo de verdade? O seu último trabalho na TV foi no programa do Caldeirão do Hulk em 2017, mesmo o ano em que foi demitida. Então é isso, pessoal. Vocês sabiam desses famosos que pediram trabalhos na TV? Qual que você mais gosta? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! Fui! Tá bom! Fui! Fui! Obrigado.